Alô, alô, Rio de Janeiro! Posso mudar tudo aqui? Vocês cantam comigo? Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá-pá-pá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixou o Tony com gosto de quero Vai, rebola, rebola Vai, rebola, rebola Descendo, descendo Vai, rebola, rebola Vai, barulhinha Descendo, descendo Vai, rebola, rebola Descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje em dia o maior Vai, rebola, rebola Vai, rebola Vai, barulhinha Vai, rebola Vai, rebola Vai, barulhinha Vai, rebola Vai, rebola Vai, barulhinha Vai, barulhinha Vai, rebola Vai, rebola Vai, rebola Vai, barulhinha Vai, rebola Vai, rebola Vai, rebola Descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Beijou, volta pra cima, Rio de Janeiro! Vai, volta pra cima, Rio de Janeiro Esse swing é inconfutível Vai, volta pra cima, Rio de Janeiro Descendo, chegou! Vai, volta pra cima, Rio de Janeiro Descendo, vai, volta pra cima, Rio de Janeiro A mãe quis esconder demais sua filha E virou o controle sem filha Pra que foi maltratar a menina? Hoje de maior que é... Vai, volta pra cima, Rio de Janeiro 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 Vai, volta pra cima, Rio de Janeiro